Meu nome é Jesus Garcia, eu sou diretor de tecnologia da Livraria Cultura. A Livraria Cultura hoje é uma livraria que tem 70 anos de tradição. Ela está presente em nove estados, 17 lojas, 420 milhões de faturamento e nós temos 9 milhões de títulos de livros e mais 600 mil títulos de games, revistas e filmes. O grande desafio nosso é justamente administrar todo esse catálogo para os nossos clientes. Hoje na Livraria Cultura o grande objetivo é a gente ter uma experiência no e-commerce bastante próxima à experiência da loja e o que o nosso cliente precisa. A gente tem hoje 28% das nossas vendas sendo feitas pelo e-commerce. E o objetivo desse projeto é melhorar a experiência do nosso cliente cada vez mais, dando a melhor satisfação para ele e a melhor experiência que alinha com o cliente tudo aquilo que ele deseja em relação à cultura. Os nossos objetivos com esse projeto foram alcançados. Um deles foi uma maior disponibilidade do nosso site, uma maior velocidade do nosso site e uma melhor experiência do nosso usuário. Essas três coisas foram a base para todo o nosso projeto e a gente conquistou isso com o resultado de aumentar cada vez mais a nossa participação do e-commerce dentro do nosso share de vendas. Essa transformação digital que nós passamos aqui na Livraria Cultura, ela envolveu não só a tecnologia, envolveu também toda a área de negócio, todas as áreas que têm interface, que têm relacionamento com o e-commerce e com o negócio da Livraria Cultura. Depois que trocamos a plataforma, a eficiência da equipe de negócios ficou cada vez maior. A Compasso, ela teve um papel fundamental nessa transformação digital que nós fizemos aqui na Livraria Cultura. Eles não só nos apoiaram na implementação do novo site, mas mais do que isso, é uma empresa que a gente sempre pôde contar em todos os momentos de toda essa jornada que nós tivemos. uma situação bastante importante de uma empresa que é a nossa grande parceira nesse processo. resulta em todos os momentos de científicos. . É isso aí. . .